Não é? Ai, ai, preciso de mais chá. Dina! 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 Poderia me trazer mais um pouco de chá? Você acha que eu sou o quê? Você é uma empregada? Dina! É exatamente o que você é, minha empregada! Ah, é verdade. Desculpa, senhora, deixa eu reformular minha frase. Eu não vou pegar chá com a senhora, eu, hein? Nossa, eu acho que eu sou empregada, continua um amorzinho de sempre. E vejo que a senhora continua velha, intrometida, como sempre. Como é que é? Como é que seu ouro, se meu irmão estivesse aqui? Ele concordaria. Olha, olha, acalma-se vocês duas. Seite-me, Jerusa. Para Cristina, ela está sendo brincalhona. Tenho certeza que tira de chamou de velha. Um pouco um elogio. Ah, claro, né? Como se fosse que tivésseis é um elogio só se for em Nádia, né, querida? E você? Olha aqui, fiquem sabendo que se eu parasse para te ver todo o chazinho que as senhoras querem o tempo todo, as suas casas estariam em ruínas, galera. Ela tem mais de 15 anos, elas não conhecem a Leste. Qual é? Bom, tudo bem, Tina. Aqui é. Ah, tá bom. Talvez eu tenha, Gerardo, um pouquinho. Faço. Muito bem. Eu vou mandar empregar meu nome pegar o chazinho da senhorazinha e tudo mais. Agora eu vou te ver a novela. Tina me enganou muito o humor dela. Sim, o amor te perdoa, né? Oi, meu amorzinho. Mãe, eu vou te ver em casa de novo. Já me amorei pela casa inteira. Parece que para depois você é de família, não? Mãe, eu preciso de dinheiro para comprar. Meu amor, já é a quarta vez só isso mesmo. Mas não se preocupa. Eu e sua tia estamos esperando detectives e químicas. E tenho certeza que elas não se importarão de procurar. E, aliás, você nem deu um oi para sua tia. Oi, tia. Poxa, mãe. Você não vê que eu estou triste por causa dos aparecimentos do meu pai? Você estava com a minha passagem comprada para o show de Dice Roquim de Progressivo na Itália. Eu gosto de ficar presa dentro dessa casa igual uma prisioneira. Eu odeio você! Nossa, ela também é melhor do amor dela. Super, é emoção. Temos meio que progresso. Hum, hum, hum. Foi isso. E aí, me conta. Vamos ficar com o filho. Ai, maravilhoso. Nem só ela está super bem. Nossa, o pastor é o de nós, né? Ai, que bom. Ah, mas é claro que eu tenho um chãozinho com você, né? Você nem faz mais da família. Eu ainda sou acabada, seu irmão. Então, eu ainda faço parte da sua família. E eu não sei. E eu tirar o futebol as vagas da escola. Você quer saber. Gente, com a gente, você? Você ganhou um tempo. Deus do céu, homem. Mãe, eu vou te dizer às sete agora, vá, pelo amor de Deus. Você é meu novo comodoro. Não, sou jargineiro. Falta de respeito, a Salvador, ela te contratou hoje. Não, senhora, eu sou jargineiro mesmo. Eu tava lá toda numa árvore e aquela tina mandou trazer chato, senhora. Sério. Já insiste, não vai querer. Quantíssimo, obrigada. Bem, não te conheço ainda. Mas, prazer, senhora Raphia, a patroa dessa casa. Prazer, senhora, prazer. Sai daqui, ô. Oi, sou a Janusa Raphia. A senhora é a Raphia verdadeira, né? Sou a herdeira da metade dessa fortuna Raphia. Eu sou a irmã do dono dessa casa. E a herdeira é a verdadeira, né? Como sempre as pessoas de banco que acham que é assim, ó. Prazer, que é Eliseu. Prazer. Esse é, prazer. E eu sou o Eliseu do Guimarães. Eu vim lá de Virema do Norte pra seguir o meu sonho ser jargineiro. Desde criancinha eu gostava de água, as plantinhas, de cuidar. E a minha avózinha, que Deus abenha, sempre me dizia. Eliseu, se você quer seguir o seu sonho... Bom, 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 tudo bem, tudo bem, já te conheço o suficiente. Qualquer coisa é que te amo, tá? Tá bom, senhor. Tá bom, senhor. Vai, vai, vai. Estas empregadas são demais. E os seus, querida? Os meus, pelo menos os meus, são lindos. Aí a gente não fala que é muito mais. Carro, pessoal! Comandos, pessoal. Entrei na nave delígina. Dezenas de inventores estão sentados aqui. Comandos, pessoal. Estão todos ganhando. Carro! Isso é hora de ligar a bandeira! Comandos, pessoal. Parece que tem muito a mim disso aqui. Mãe, você? Claro, meu, você. Quem é que seria? Temos a conclusão. Preparar protocolo prometeus.